Hey babe, bem-vindo ao meu canal! Se você não me conhece, meu nome é Letícia, mas você pode me chamar de Elética, como todo mundo me chama na internet. Não esquece de se inscrever aqui embaixo e já deixar aquele joinha, porque hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre se você deve ou não criar um OnlyFans agora em 2023. Então a gente está chegando no final do ano, você ouviu durante 2022 inteiro basicamente muita gente falando que ganhou dinheiro com OnlyFans, com Privacy, com venda de conteúdo online e você quer saber se ainda vale a pena começar nesse ramo, se você vai realmente ganhar dinheiro, como estão as coisas e tudo mais. Então hoje eu vou falar um pouquinho disso para vocês, para vocês decidirem se vocês realmente querem ou não entrar nesse ramo de trabalho agora em 2023. Então, o OnlyFans começou a bombar mesmo assim em 2020, que foi quando começou a pandemia, então muita gente perdeu o emprego, ficou presa dentro de casa e para conseguir se manter e tudo mais, muita gente começou no OnlyFans, então a partir de 2020 foi quando realmente bombou, todo mundo começou a entrar, você viu muita gente ganhando muito dinheiro e tudo mais. Agora já não é um site mais tão hypeado assim, sabe? Não é um site merda, não é um site zoado, longe disso. É um site que já está estabelecido no mercado como um site sério de negócio, sabe? Não é qualquer site que apareceu, teve seus 5 minutos de fama e depois sumiu e tudo mais. Então eu vou falar dos prós e dos contras, tá? Então um dos contras é que o site já não vai mais tão bombado assim, então as pessoas não vão simplesmente entrar e sair comprando qualquer coisa. Outro contra é que hoje em dia você não vai simplesmente conseguir ganhar dinheiro só, tipo, postando uma foto de bunda e acabou, sabe? Você tem que descobrir qual é o seu nicho, o que te faz diferente, mesmo que não seja, tipo, nada demais, nada de muito maluco, tipo, o meu nicho, por exemplo, é de ruiva. Se você sair postando qualquer coisa de qualquer jeito, você não vai vender, porque novamente o site não é mais tão hypado, então as pessoas não estão mais, tipo, tão loucas para ver tudo, entendeu? Você tem que achar as pessoas que querem comprar o que você está vendendo. Um outro ponto contra, que infelizmente ainda existe, são as críticas que você vai receber. Se você não se dá bem com críticas e você quer trabalhar nesse ramo, você vai precisar aprender a lidar com essas críticas, porque elas vão existir sim, tá, gente? Principalmente se você for aberta, assim, que nem eu que fala mesmo tudo o que faz e foda-se. Aliás, isso é uma coisa muito importante, se você vai trabalhar com isso, você tem que aprender a ligar o foda-se, cara. O foda-se é uma coisa que vai facilitar muito a sua vida, você vai ser muito mais feliz, você vai ser, nossa, aprende a ligar o foda-se. Não tem nada a ver com vídeo, mas aprende a ligar o foda-se. Então não deixa a opinião dos outros te parar de fazer as coisas que você quer fazer, porque a opinião dos outros é dos outros. A opinião dos outros não afeta em nada a sua vida. Então lembra sempre disso, gente, a opinião dos outros é dos outros. Então foda-se, viu o que eu falei? Foda-se. Legal, mas obviamente eu não quero te assustar com esses contras. Obviamente tem os prós, tá? Não quero, mas é que você realmente entre e consiga vender e ganhar dinheiro e ser próspera, plena e tudo mais. Então agora eu vou te falar os prós de trabalhar com OnlyFans, Privacy e vendas de conteúdo adulto em 2023. Então como já não é mais uma coisa tão hypada, você vai ter o quê? Menos competição. Então hoje em dia, como a pandemia acabou e as pessoas voltaram para os seus empregos normais e tudo mais, então você vai ter menos competição, são menos pessoas fazendo. Ainda tem muita gente? Tem muita gente. Todo mercado, qualquer área de trabalho sempre vai ter muita gente. Mas você vai ter menos competição agora, porque não é mais um boom que todo mundo falava antes. Hoje em dia também, um dos prós é que você não precisa trabalhar só com OnlyFans. Existem várias plataformas por aí que você pode usar para vender seu conteúdo. Os que eu mais falo são o OnlyFans e a Privacy, que a Privacy é como se fosse o OnlyFans brasileiro. Mas existem vários outros, cara. Sério, gente, se você sair para procurar, existem vários sites. Então você pode criar suas contas em todos esses sites e vender em todos eles. Então você vai ter sempre dinheiro caindo de todos esses sites que você vendeu seu conteúdo. Hoje em dia também, com a explosão do TikTok, o TikTok é um pró do OnlyFans, porque você pode usar o TikTok para divulgar o seu OnlyFans. Você só tem que saber como exatamente, porque senão o TikTok tira seu vídeo, tira sua conta do ar e aí, enfim, você perde tudo. Mas o TikTok é, assim, é a mina de ouro. Se você quiser realmente bombar o seu OnlyFans, você tem que investir em TikTok. Como muita gente começou faz muito tempo e já tem vários anos de experiência no site, as pessoas sabem o que dá certo e o que dá errado. E essas pessoas, assim como eu, estão dispostas a te ensinar, a te explicar, para você aprender e não cometer os mesmos erros que a gente cometeu lá no comecinho. Inclusive, eu lancei a minha masterclass, How to be a bad date, onde eu te ensino o passo a passo de tudo que eu fiz nos últimos 2, 3 anos para sair de um emprego CLT, na Renner, no shopping, para a minha vida que vocês veem, que eu tenho hoje em dia. Eu vou deixar o link aqui embaixo, é o primeiro link aqui na descrição. E, cara, sério, vai ser muito da hora, vai ser muito legal. Eu vou me expor total para vocês, vou ensinar tudo o que eu sei, tudo o que eu fiz, tudo o que eu faço. E, enfim, então você pode aprender com os erros das outras pessoas. Seja eu, né, porque eu já estou no OnlyFans faz quase 2 anos, assim como de outras criadoras que também postam vídeos por aí, que também tem mentorias e cursos e afim. Então, esse pró é que você já vai começar tendo um norte do que fazer e o que não fazer. E, por último, mas com certeza não menos importante, o pró de trabalhar com OnlyFans, especificamente, é que você ganha em dólar. Preciso falar mais alguma coisa? Você ganha em dólar. Então, qualquer 100 dólares que você ganhar já é 500 reais. Qualquer 200 dólares que você ganhar já é um salário mínimo. Você consegue ganhar 200 dólares? Cara, dependendo do que você postar, do que você colocar para vender, de quanto for a sua assinatura, de como for o seu relacionamento com os seus clientes, você consegue ganhar 200 dólares em um dia, dois dias, em uma semana. Assim, 200 dólares você consegue ganhar em um mês fácil. Se você fizer o que tem que fazer, como eu já expliquei aqui no canal, como eu explico na Masterclass, Se você fizer tudo bonitinho, do jeitinho que tem que fazer, 200 dólares é troco que você vai ganhar. Se você me perguntasse, Leti, vale a pena eu começar a vender meu conteúdo, eu entrar no OnlyFans em 2023? A minha resposta seria sim. Principalmente se você estiver disposta a estudar, tirar um tempo, aprender tudo, e depois fazer tudo que tem que fazer do jeitinho que tem que fazer. Você tem que ter comprometimento, você tem que ter constância. Mas, dar dinheiro sim, e vale a pena sim. Então é isso, gente, eu espero que eu tenha conseguido sanar algumas das suas dúvidas, se vale a pena ou não começar nessa vida em 2023. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários para mim, que eu respondo todos, como sempre. Não esquece de se inscrever, deixar o joinha, ligar o sininho, me seguir no Instagram, e, enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri